Programa Casa Estilo e Design, oferecimento Eurocutina, transforme sua cozinha numa obra de arte, renove seus sonhos, realize com a revestimenta, Manoli, mais que tendência, inovação, House Max, tudo para deixar sua casa linda, futura ar-condicionado, tecnologia em climatização, Clube Casa Estilo e Design Litoral Paulista Olá, a Casa Estilo e Design está no ar, trazendo para você o melhor do universo arquidecófago e litoral paulista, segundas, quartas, quintas e sextas-feiras às 19h, aqui pela Santa Cecília TV. E nesta edição, uma entrevista exclusiva com Lauro Andrade Filho, DW Tour 10 anos, impedível. Legenda Adriana Zanotto Futura Ar Condicionado Tecnologia em Climatização Você não precisa ficar de olho na casa do vizinho. A House Max tem tudo para deixar a sua casa linda. House Max Móveis e Decoração Olá pessoal, eu sou a Juliana da Manoli e eu vou contar para vocês o que a Manoli faz. Trabalhamos com um mix de produtos maravilhosos que deixam sua casa ainda mais linda. Trabalhamos com frisos vinílicos, laminados, rodapés persianas, cabeceiras e papéis de parede. Lembre-se, Manoli, mais que tendência, inovação. E ó, usa a hashtag Somos Manoli. E ó, usa a hashtag Somos Manoli. Renove-se em sonhos. Realize com a revestimenta. Oi, eu sou a Tati Benício, sou arquiteta, formada há 18 anos, eu atuo na área de interiores e hoje o escritório está indo para um outro caminho também, né? Que a gente está fazendo uma arquitetura residencial desde o início, a gente idealizando o sonho do cliente na construção dessa casa até a finalização, que é a arquitetura mesmo de interiores na hora da entrega para o cliente. O passo a passo e o processo do meu escritório, ele começa com o cliente, muitas vezes ele vem de indicação. Também tenho clientes que vêm através das redes sociais, né? E aí a gente faz uma entrevista com o cliente, apresenta todo o portfólio de trabalho, né? Todos os trabalhos de referências que a gente tem e todo o processo. Como que é esse processo? A gente desenvolve um projeto executivo bem completo, acho que isso que é o que conquista o meu cliente, porque é um processo bem detalhado. A gente também desenvolve o projeto 3D, mas o cliente já consegue ver num todo, no momento que eu vou apresentar essa proposta para o cliente, ele vê o que realmente é o trabalho, é todo o projeto executivo, por quê? Porque na hora da obra ele tem aquela segurança de um projeto bem detalhado e completo para poder executar com qualquer que seja o profissional escolhido por ele. Os pontos mais fortes do escritório é realmente o projeto executivo. Ele é um projeto que desde a medição, a gente vai medir, não importa, eu tenho alguns clientes que são do mesmo empreendimento. Então eu tenho um empreendimento que eu já fiz seis apartamentos e mesmo assim a gente mede apartamento por apartamento. Então assim, começa desde a medição, aí a gente desenvolve todo o projeto, seja ele de marcenaria, de marmoraria, iluminação. Os pontos técnicos precisam ser alterados de acordo com aquela proposta para aquele cliente. Então assim, esse é o ponto forte do meu trabalho realmente. É todo esse trabalho executivo técnico que é o que ele precisa para executar. Porque a gente precisa estar alinhado com a execução, que é o grande desafio e medo que os clientes têm é a execução. De realmente sair de acordo com aquilo que ele sonhou. E a gente também acompanha todos os processos durante a obra. Tem as visitas que a gente faz para ver se aquelas etapas estão sendo concluídas. Porque não adianta só entregar um projeto em mãos para a equipe executar. A gente lida com pessoas, então a gente precisa estar sempre conferindo, sempre vendo se aquilo está certo. Às vezes aparecem algumas coisas inesperadas na obra, então a gente precisa estar preparado para resolver sem que o cliente tenha esse aborrecimento. Então assim, todo o trabalho, o meu trabalho, do meu escritório, envolve isso de entregar para o cliente até a finalização para que ele possa sentir que o sonho dele foi realizado. Quando ele entrar e falar, era isso que eu sempre sonhei. Em 2015, criamos o Clube Casa Design com a intenção de revolucionar toda a dinâmica profissional de arquitetos, designers, decoradores, engenheiros e lojistas do segmento. Essa revolução toda foi pautada em uma única premissa. Queremos que todos os profissionais dessas áreas sejam dia após dia capazes de alcançar mais. O Clube Casa Design veio para sacudir o mercado, sair do óbvio. E foi feito para aqueles que realmente buscam ter mais evolução, ganhar reconhecimento, prestígio e mais liberdade para viver bem dentro da profissão escolhida. E ao mesmo tempo fidelizar clientes, conquistar autoridade, prêmios e uma carreira admirável. Clube Casa Design, permita-se alcançar mais. Clube Casa Design, permita-se alcançar mais. Pensando em construir ou reformar, a revestimenta tem 5 dicas para fazer isso sem dor de cabeça. Para reduzir o estresse, o importante é planejar bem, mesmo que não seja a toma da casa inteira. Planejamento é fundamental. Busque profissionais que possam te orientar. Procure um arquiteto, decorador, designer de interiores ou engenheiro. Que oriente no planejamento, no projeto e nas escolhas dos materiais. Eles também podem te ajudar na execução da obra, evitando problemas futuros. Defina também um cronograma de obra, bem alinhado com o seu orçamento. Defina um valor que possa ser investido, sempre com uma folga para os imprevistos. Não pule etapas da obra. Há um tempo necessário para assentamento, colagem e secagem dos materiais, para evitar o retrabalho no futuro. E é uma certa dose de paciência. Mesmo depois de muito planejamento, a sua obra poderá precisar de alguns complementos. E ajustes é comum. Por isso, escolhe uma empresa que te dê garantia e respaldo, como a Revestimenta. Busque referências e inspirações para o seu projeto. Se precisar, nossos consultores podem ajudá-lo. Existem cada vez mais opções disponíveis. E só que na Revestimenta são mais de 20 mil produtos para você escolher. Nossas consultoras são da área, o que ajuda muito a definir as melhores opções para deixar a sua casa maravilhosa. Fica o convite. Renove seus sonhos. Realize com a Revestimenta. Comunicação dinâmica. Produzindo o melhor conteúdo ar-de-cor do litoral paulista. Comunicação dinâmica. É uma honra ter a parceria estratégica, essa aliança com a DW, o Design Weekend. Esse grande festival, o maior festival da América Latina, o quinto maior do mundo. O Clube Casa Design, junto com o DW, lançou o DW Tour. 10 anos. Em comemoração aos 10 anos desse festival incrível. Então serão 10 regiões onde o Clube Casa apresenta e ajuda a transformar esse festival. Não só no festival hoje que é São Paulo, um dos maiores do mundo. Mas também para o Brasil ter acesso a ele. Então a gente começa nas ações do DW. Nas regiões onde o Clube Casa opera. Todas as regiões que nós atuamos. A gente vai levar essa novidade, esse evento. E também vocês vão descobrir e conhecer esse festival que é incrível. Que gera tanto valor para o nosso setor. Bom, hoje aqui, no nosso caso do estilo design, uma presença muito especial. Lauro Andrade, filho, que é o grande organizador, idealizador da DW, Design Weekend. O que sempre aconteceu em São Paulo, comemorando 10 anos, isso muda tudo. Porque começa esse espaço amplia-se para 10 cidades. Oi, Cláudio. Obrigado, primeiramente, pelo espaço que você está nos concedendo para a DW. É um prazer e honra estar com você. Aqui que tão fortemente chega a todo o litoral paulista. E uma região que é super bacana. E que, como você está falando, vai ser uma das, provavelmente, contempladas aí com o movimento em comemoração dos 10 anos da DW, da Semana de Design de São Paulo. Tradicionalmente realizada na capital. Mas que aí, após 10 anos, ganha uma parceria estratégica muito importante do Clube Casa de Design. E, a partir de 2021 e até 2022, nós teremos o DW Tour, que é justamente isso. Uma versão adaptada às realidades de diversas regiões do Brasil, realizadas em 10 pontos em 2021 e 2022. Tudo começa inspirado em Milão, em Londres. Isso é muito interessante, porque esses grandes eventos, esses festivais, acontecem no entorno de feiras importantes, de eventos importantes para esse universo arquidecor. É um pouco difícil desvincular o começo desse nosso movimento de DW com a minha própria trajetória pessoal. Você sabe, você é empresário também, é empreendedor. A gente está muito na frente do movimento. Então, a minha história, na verdade, começa muito forte no setor cerâmico brasileiro. Eu fui, durante 14 anos, diretor-geral da Expo Revestir, que é no segmento de arquitetura, decoração, conhece bem. Nós é que, basicamente, construímos a feira, que é hoje a maior, como feira maior do país da América Latina, arquitetos e decoradores, e trabalhei muito forte no setor cerâmico brasileiro. E aí, eu comecei a fazer viagens internacionais, levando os produtos nacionais para eventos internacionais. Participei de mais de 50 eventos em 14 países, em todos os continentes, durante mais de uma década. E, em determinado momento, me deram uma sugestão que eu passasse em Milão, isso em 2008, né? Se eu passasse em Milão e lá eu conhecesse o Salão do Móvel, uma feira, na verdade, né? E fui conhecer o Salão do Móvel, até para entender um pouco como é que funcionava esse evento e tentar pegar boas referências para revestir, que na época eu era o diretor-geral. E, na verdade, me apaixonei pelo que acontecia no entorno, né, Cláudio? A feira muito legal, mas a cidade ocupada com ações multiponto, promovidas por diversas marcas, não só na feira, mas na cidade como inteira, eu brinco, eu tive uma epifania, né? Vi a luz e que legal, que negócio bacana. E a ideia de realmente uma semana de design vem dessa inspiração de Milão. Milão tem mais de 40 anos de atividade, inclusive ela não se chamava semana de design, chamava fora e salone, porque era o que acontecia fora do salão, né? De cinco anos para cá é que a prefeitura começou a chamar de semana de design de Milão, e as pessoas pegaram, porque de fato é uma semana de design, né? E após ter esse insight, essa inspiração com Milão, a gente busca outras referências no mundo. Hoje existem mais de 80 semanas de design bacanas no mundo, né? E a gente pega também o modelo de Londres como referência. Se Milão é aquela coisa orgânica, latina, viral, que acontece meio que espontaneamente, o modelo de Londres é um modelo super organizado, né? Então a gente imaginou que para começar um movimento no Brasil, a gente precisaria pegar um pouco dessas duas fontes, né? Muito dessa coisa viral e latina e orgânica que está no nosso inconsciente, do brasileiro, né? A gente é meio italiano, meio africano, meio japonês, meio tudo, mas enfim, a gente tem essa coisa do orgânico, né? Mas também com esse tempero da organização britânica, anglo-saxônica, né? Então dessas boas práticas italiana e inglesa, a gente cria a DW em 2012. E o movimento acaba sendo muito interessante, porque envolve todo esse universo, mas de uma maneira muito democrática, envolve as pessoas que circulam, e isso eu acho que é um movimento, acaba sendo um movimento muito interessante. A questão do design, que está presente na vida das pessoas, nem sempre é percebido nitidamente, né? E com o DW, esse movimento todo, todo esse festival, toda essa movimentação, traz o design à tona, as pessoas começam a pensar ou a repensar esse universo que está em torno de si, né? É, o nosso lema, Cláudio, é design em tudo para todos perto de você, né? Porque realmente o design, ele está no dia a dia das pessoas muito mais do que elas percebem conscientemente. Inconscientemente, sim, né? Porque elas usam objetos, o dia a dia, tudo, né? É que, em algum momento, o design, ele foi vendido, né? E percebido pela sociedade como uma coisa inatingível, que só existia somente a coisa meio da arte puramente, do estético, né? Do diferente, né? E não é isso, né? Design, se você colocar dez especialistas em design aqui conosco para conversar, você vai ter dez definições diferentes, né? Design é adjetivo, design é produto, design é processo, design é estratégia, design é serviço. Então, design é uma disciplina super ampla e o que nós realmente tentamos com o festival é democratizá-la, é trazê-la daquilo que até então era uma coisa somente de um grupo muito interessante do criativo brasileiro, que vivia, que vivia nessa fonte, né? Mas, definitivamente, a gente acredita muito em expansão de mercado, né? Uma capacidade de você criar pontos de contato, não somente com especialistas, mas com a sociedade em geral, né? Porque o design presta serviços cotidianamente, né? Desde uma caneta, né? De uma escova de dentes, né? Até numa escala macro, num design urbano, de um design de cidade, né? Junto com a arquitetura, com o urbanismo, né? Enfim, o que a gente tenta com a ADW realmente é ter uma régua que ela não é de baixo nível no que tange a qualidade, pelo contrário, né? A gente entende como um processo de educação dos participantes, né? Tanto quem expõe, quanto quem visita, né? Mas a gente realmente tenta ser inclusivo. Eu acho que a palavra inclusivo é inclusivo, de trazer as pessoas, é um mantra que a gente tem desde o começo. Vou mostrar para mais gente o quão bacana é esse trabalho dos nossos criativos brasileiros. Foi um prazer conversar contigo. A gente fica numa grande expectativa e vamos estar acompanhando esse movimento todo que vai acontecer aqui, previsto aí para o final do ano, né? Mais para novembro, mas a gente entende que deve ser um grande movimento interessante e felizes, né? Do litoral paulista participar desses 10 anos, desse DW Tour, que vem, nasce aí junto com o Clube Casa, com o Thiago, né? Cheio de ideias. Eu imagino fervilhando muitas coisas legais e interessantes para acontecer. Cláudio, a honra é nossa, o agradecimento é nosso. É um prazer poder levar um pouco dessa nossa experiência, dessa nossa jornada que a gente trabalha tanto para que dê certo aqui na capital, mas que realmente outras regiões possam ter também esse acesso. Muito obrigado. Obrigado também. E expectativa. Obrigado. Tudo bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em 2015, criamos o Clube Casa Design com a intenção de revolucionar toda a dinâmica profissional de arquitetos, designers, decoradores, engenheiros e lojistas do segmento. Essa revolução toda foi pautada em uma única premissa. Queremos que todos os profissionais dessas áreas sejam dia após dia capazes de alcançar mais. O Clube Casa Design veio para sacudir o mercado, sair do óbvio e foi feito para aqueles que realmente buscam ter mais evolução, ganhar reconhecimento, prestígio e mais liberdade para viver bem dentro da profissão escolhida e ao mesmo tempo fidelizar clientes, conquistar autoridade, prêmios e uma carreira admirável. Clube Casa Design, permita-se alcançar mais. Futura Ar Condicionado. Tecnologia em climatização. Você não precisa ficar de olho na casa do vizinho. A House Max tem tudo para deixar a sua casa linda. House Max. Móveis e decoração. Olá pessoal, eu sou a Juliana da Manoli e eu vou contar para vocês o que a Manoli faz. Trabalhamos com um mix de produtos maravilhosos que deixam sua casa ainda mais linda. Trabalhamos com frisos vinílicos, laminados, rodapés persianas, cabeceiras e papéis de parede. Lembre-se, Manoli, mais que tendência, inovação. E ó, usa a hashtag Somos Manoli. E ó, usa a hashtag Somos Manoli. Renove-se em sonhos. Realize com a revestimenta. A DW é uma semana de design. É uma espécie de evento, diferente dos eventos pontuais, que acontece em diversos pontos de uma cidade. O mundo inteiro, as principais cidades criativas do planeta, pelo menos as 40 principais, tem algum tipo de semana de design ou festival. Olha, tem muita coisa boa vindo por aí, o papo com o Thiago e com a sua equipe. Eu acho que ninguém faz nada sozinho. Esse trabalho em rede talvez seja a característica que mais me chamou a atenção no Thiago e no Clube Casa. Uma capacidade de criar, de articular, de ter temperança e ao mesmo tempo ter visão de longo, mas atuar no curto prazo. Então, isso nos aproximou, é uma conversa que já tem pelo menos 5 anos. É uma honra ter a parceria estratégica, essa aliança com a DW, o Design Weekend, esse grande festival, o maior festival da América Latina, o quinto maior do mundo. O Clube Casa Design, junto com o DW, lançou o DW Tour, 10 anos, em comemoração aos 10 anos desse festival incrível. Então, serão 10 regiões onde o Clube Casa apresenta e ajuda a transformar esse festival, não só no festival hoje que é São Paulo, um dos maiores do mundo, mas também para o Brasil ter acesso a ele. Então, a gente começa nas ações do DW, nas regiões onde o Clube Casa opera. Então, a gente começa na região leste, Grande ABC, a gente tem o Litoral Paulista, em breve Sorocaba, Alphaville. Todas as regiões que nós atuamos, a gente vai levar essa novidade, esse evento e também vocês vão descobrir e conhecer esse festival que é incrível, que gera tanto valor para o nosso setor. Talvez a gente cresça um pouco, porque a turma aqui do Clube Casa é muito rápida, então isso pode ser que mude no meio do caminho, mas efetivamente hoje estamos confortáveis em conceder ao Clube Casa essa chancela de apresentador desse DW Tour em 10 regiões do país. Nosso programa fica por aqui. Incrível, né? DW Tour 10 anos. Imperdível. Vai acontecer em novembro. Grande expectativa. Obrigado pela sua companhia. Até a nossa próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho